Olá meus amigos sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo vocês sabem onde é que eu estou estou no distrito industrial de Arapiraca essa daqui já é a rodovia al-115 vou mostrar para vocês esse distrito industrial e aqui à esquerda você já percebe logo na gravação do vídeo que tem no meu muro dessa casa é garage 88 automóveis compra venda e financia carros de ótima qualidade meus amigos me chamo Pedro Vieira apresentador do canal coisas de Arapiraca aí hoje é uma manhã de um dia tão lindo um dia de sexta-feira me encontro agora as margens da rodovia al-115 cruzamento com a outra rodovia al-485 me encontro agora no bairro Guaribas aqui na linda cidade de Arapiraca para mostrar o distrito industrial aqui de Arapiraca talvez vocês não conheciam aí vai conhecer um pouco comigo aqui que essa área aqui as empresas que aqui fazem parte é empregue aproximadamente 5 mil funcionários é importante não é para o desenvolvimento da cidade de Arapiraca embora que Arapiraca com porte bem elevado que tem que tem mais de 250 mil habitantes tem um porte para mais de um polo industrial desse mas quem sabe brevemente venha mais polos industriais aqui para cidade de Arapiraca e esse polo se encontra aqui no bairro aqui no bairro Guaribas que faz divisa com o bairro João Paulo II e o bairro Boa Vista é o Verdes Campos ali no outro lado já tem um brisa do lago daqui para o centro de Arapiraca é sete quilômetros aí eu tô mostrando essas coisas porque de repente vocês não conheciam aí nesse exato momento vão passar e ser conhecedor aonde se encontra o polo industrial aqui de Arapiraca que tem dezenas e dezenas de empresas o que garante o sustento de homens e mulheres de bem desse nosso Nordeste Brasil mas aí também é muita coisa né mas pelo menos aqui em Arapiraca direto ou indiretamente é mais de 5 mil famílias trabalhando aqui que depende do sustento dessas imediações e lembrando que hoje na gravação desse vídeo é um dia de sexta-feira dia 2 do 6 de 2023 o Rio 23 aqui já é asa branca distribuidora ali na porta tem um bob deitadinho fala bob o pessoal vendendo caldinho de cana lanche para os opa tudo bem para o funcionário que trabalha nessas imediações aqui já tem uma outra empresa que é do grupo Unicompra que também esse grupo é forte aqui na região e emprega muitas pessoas e aí é como eu sempre gosto de falar nos vídeos você empresário desse mundo de deus que tá vendo essas imagens se quiser uma cidade boa bem próspera que tem bastante espaço para crescer mesmo já sendo grande e tá crescendo cada vez mais mas ainda tem espaço de repente você quer vir fazer uma empresa aqui você vem para cá investir nessa cidade que você só tem a ganhar porque Arapiraca é uma das maiores cidades do Nordeste tem a segunda maior renda do estado de Alagoas mesmo porque ela é a segunda maior cidade do estado de Alagoas e com a distância da capital Maceió aproximadamente 130 km o seu território é todo plano tem bastante espaço para crescer cada vez mais no sentido horizontal eu já falei em um outro vídeo aí se aqui a nossa região tivesse praia com certeza não sei se ia ser a curto prazo a longo prazo mas iria se tornar a capital de Alagoas porque o que mais tem é terras no sentido horizontal deixa eu girar aqui devagarzinho para você ver lá na frente já tem a coca-cola distribuído coca-cola e esses terreno aí é todos para indústrias deixa eu dar um giro aqui por aqui e mostra um pouco para vocês e galera beleza bom na hora os amigos trabalhando aí e reformando as indústrias ou dando aquele suporte e deixa eu sim galera aí lembrando que eu faço essas gravações porque eu gosto de mostrar o que tem de melhor aqui na nossa cidade muitas das vezes não tem o reconhecimento devido de quem era para reconhecer mas quando a gente faz aquilo que gosta o dinheiro é o que menos importa é lógico né quanto mais tiver dinheiro é melhor porque isso aí a gente pode investir em melhores equipamentos e mais distante mostrar o que há de melhor aqui na região e cidades vizinho é essa outra indústria aí rápido infoshop a que legal aí é interessante de vez em quando eu consigo alguns patrocínios agora sempre tem aqueles patrocínios fiéis e nunca me abandonaram um deles é garage 88 automóveis na hora de você comprar o seu veículo aqui de Arapiraca do estado de Alagoas ou em qualquer outro estado eles têm também a modalidade off-stock você entra em contato com o número que está passando aí na legenda do vídeo e diz o carro que você quer que o meu amigo Michel com a equipe dele vai arrumar o carro do seu sonho e sempre ele tem lá na garagem 88 um carro ideal esperando por você você pode comprar à vista financiado pode trocar no casal de carneiro gordo pode trocar numa moto com o carro mais velho o meu amigo Michel faz qualquer negociação saída para rodovia de onde a gente vem aqui tem essas casas bonitas das pessoas humildes bom dia tudo bem aí período chuvoso eu vim por ali aí eu vou passar por aqui para mostrar vocês que aqui no bairro Guariba tem pessoas humildes que são favorecidas pela galera daqui desse polo industrial e lembrando que eu também tenho outro amigo é alto forte prevenções veicular na hora de você comprar um carro um caminhão uma moto não se arrisque andar sem seguro coloque uma seguradora da região que lhe proporcione qualidade e conforto e bem-estar os homens é bom viu eu tenho essa minha moto com eles no seguro nunca precisei mas eu tenho certeza no dia que eu precisar eles vão chegar e de junto porque tem muitos relatos aí que eu sempre tô indo lá todo final de mês e sempre eu vejo relatos de pessoas bem felizes triste porque às vezes teve o seu patrimônio retirado ou algum acidente mas alto forte sempre chega de junto e cumpre com o que é acertado seguradora dos meus sonhos faça você também galera essa moto mesmo só pago menos de 40 reais por mês aí eu ando com ela sem medo de ser feliz óbvio né a gente podendo evitar muitas coisas também é bom mas faça um seguro de boa procedência alto forte prevenções veicular a Arapiraca Alagoas e estou por aqui vocês vê que aqui estão na construção de mais uma outra fábrica não sei exatamente o que é mas é bem interessante opa tudo bom lá na frente já é a rodovia a ele 115 por onde eu vim aí vou entrar aqui pegar a esquerda depois a direita os amigos da construção civil um grande abraço para todos e aqui vai ser uma coisa bem espetacular aqui nesse lado e era para vir a a fábrica popular para essas imediações mas foram lá para o distrito do peleve que fica entre peleve e limoeiro de anadia que limoeiro de anadia também é um parceiro da cidade de Arapiraca Arapiraca pertencia aqui é lá a limoeiro de anadia opa beleza e deixa eu vir aqui a esquerda ó e pegar ali a frente da rodovia para vocês verem a coca-cola e entre o a fábrica popular tem outras que era para vir não sei por qual motivo porque se é nosso era para ficar aqui na nossa região mas é como eu falei cada cidade cidade são 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 parceiro necessita também crescer então que Deus abençoe todos os líderes das cidades para que tenha visão de águia e em vista os seus parceiros nos seus empresários para que ele não vai investir longe de casa Oi e aqui galera já estou passando pela frente aonde a galera conhece a gente com coca-cola quem já trabalhou aqui nessa empresa ou quem ainda trabalha eu sei que nesse exato momento tem muitas pessoas vendo esse vídeo e tá já trabalhei aí então deixa aí galera o comentário para gente interagir melhor e para ver se vocês relembra aqui um pouco a depósito beba a coca-cola um solares que é da água bem bacana a sete quilômetros do centro da cidade tem essa empresa que é responsável por ajudar centenas e dezenas de homens e mulheres de bem que necessita do seu emprego aí por esse lado que eu vou aqui já é aqui onde as carretas faz o retorno ali já é rodovia L 485 e no direto já chega na linda cidade de Feira Grande aí aqui as carretas vem e faz o percurso e eu tô fazendo de moto aí meus amigos eu sempre digo se você gosta de ver essas imagens assim ou tá chegando pela primeira vez ainda não foi inscrito no canal inscreve-se no canal que quem fica feliz tá aqui sabendo que você tá assistindo os meus vídeos se inscrevendo no canal agora se você não se inscrever se eu vou ficar cada vez mais com menos estímulo para tá gravando esse tipo de conteúdo E aí deixa só mostrar que a outra indústria aí só que essa já fica no outro ponto que é o a indústria Coringa isso aqui já é rodovia L 115 se você for direto você passa pela cidade de Lagoa da Canoa Geraldo Porciano esse mundo de Deus aí voltando por aqui como eu falei já é a entrada que vai para feira grande voltando ali já é boa pista pode até para São Sebastião Penedo esse mundo de Deus e esse aqui já é o bairro Guaribas aí meus amigos eu não sei a duração desse vídeo mas vou só dar uma voltinha lá por trás e daqui a pouco eu finalizo esse mesmo e se você tiver gostando não esquece de se inscrever no canal deixar um joinha deixa eu dar um giro por aqui e dizendo a todos vocês que é um imenso prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo para todos e se vocês quiserem ver mais vídeos desse gênero sempre vai estar aí no canal do YouTube Coisas de Arapiraca aí aqui já é o trevo aqui direto à esquerda já é o bairro Boa Vista em direto você passa pela Baixa da Onça que tem até uma ponte que caiu em outra oportunidade eu gravo lá para vocês e aqui é a parte do polo industrial de Arapiraca tá precisando a prefeitura vim dar uma arrumadinha aqui deixar um ponto turístico melhor mas dentro da normalidade isso aqui é o que a gente tem aqui na nossa linda cidade de Arapiraca Arapiraca Alagoas ali você vê aquela placa visite feira grande a 12 km é nessas imediações aí com essas excelentes imagens vou finalizar por aqui mas espero vocês aí firme e forte nos próximos e valeu um grande abraço para todos